E está no ar o programa Felicidade Urgente. Nesta edição, vamos mostrar a atividade social do Centro de Saúde Auditiva SUBAG. Conheça o trabalho de diagnóstico e prevenção gratuitos promovidos pela instituição. Matéria que vamos mostrar em duas partes, no primeiro e no segundo bloco. E finalizando o programa, mostraremos o trabalho da ONG Mais Amor com as comunidades carentes da capital potiguar. Tudo isso é depois de um intervalo. Não sai daí porque é bem rapidinho. Voltamos já! Gentileza gera gentileza Gentileza gera gentileza Todo ser nascido é um ser bem-vindo em nossa mesa Todo ser bem-vindo é um ser repleto de beleza Estamos de volta com o Felicidade Urgente. O Centro SUBAG do Rio Grande do Norte é uma instituição filantrópica que há 42 anos atua na prevenção, diagnóstico e reabilitação de pessoas com deficiência auditiva, favorecendo a inclusão para elas na sociedade. A nossa equipe de reportagem foi até o Centro SUBAG para mostrar todo o trabalho que é realizado por lá. Acompanhe a matéria. Na tela! Já são mais de 40 anos atuando com a saúde auditiva de pacientes de todo o Rio Grande do Norte. O SUBAG trabalha com a prevenção, o diagnóstico e a reabilitação desses pacientes aqui no estado. Eu estou aqui com a Yolanda, que é coordenadora do setor de reabilitação aqui do SUBAG e ela vai contar para a gente um pouco mais sobre toda essa história aqui do centro e a importância desse trabalho para os pacientes do estado. Yolanda, me conta como foi que nasceu o SUBAG, né? A ideia aqui sempre foi ajudar os pacientes que tinham problemas auditivos? O Centro SUBAG do RN, agora em agosto, vai completar 43 anos de existência. Ele foi fundado por pais que tiveram seus filhos surdos e precisavam realizar o tratamento relacionado à saúde auditiva. Como no estado eles não tinham essa assistência, eles precisavam se deslocar para outros locais. E o canto mais próximo era Recife. Então, eles idealizaram o Centro SUBAG do Rio Grande do Norte e hoje nós somos essa instituição. É uma instituição filantrópica de saúde auditiva e assistência social. Estamos há 42 anos no mercado, atendendo todo o Rio Grande do Norte. O Centro SUBAG tem 42 anos de história. Hoje a instituição possui 40 mil prontuários abertos, com serviços voltados para alta complexidade e 100% atendidos pelo SUS. Fala um pouco sobre a atuação de vocês, Yolanda. Como que é esse trabalho, quais são os atendimentos que vocês realizam aqui no centro? Nós realizamos todos os exames relacionados à saúde auditiva. Então, o paciente que tem um interesse, tem um desejo, tem queixa relacionada à audição. Se for aqui de Natal e queira ser atendido pela primeira vez, precisa ir na unidade básica de saúde da sua região e eles vão fazer essa marcação. A partir do momento que o paciente está na nossa instituição, ele não precisa mais ir para a unidade básica. Ele faz essa marcação direta por telefone e via WhatsApp. Em relação aos pacientes do interior, essa marcação é feita através do SISREG, que é o sistema de regulação, que é feita pela Secretaria Municipal de Saúde. E é importante a gente falar que o SUBAG atende pacientes de todas as idades, né? Da criança ao idoso, todo mundo pode ser atendido aqui pelo centro. Isso. Do recém-nascido, a gente realiza o teste da orelhinha, que é a triagem auditiva neonatal, até a idade máxima. A gente tem paciente aqui com mais de 105 anos. E dentro dos diagnósticos, já são mais de 40 mil atendimentos que são realizados aqui pelo SUBAG. Isso. No setor do diagnóstico, nós estamos com a média de 40 mil prontuários abertos. E pacientes que estão em acompanhamentos aqui na nossa instituição. Um atendimento bem intenso, né? Que mostra a importância desse serviço, a importância desse trabalho. E como a gente já falou aqui na entrevista, é completamente sem fins lucrativos. Os atendimentos são todos feitos via SUS. Isso. Totalmente gratuito. No centro, o paciente é acolhido, realiza os primeiros exames e, se constatada a perda auditiva, ele recebe o aparelho independente da idade. O SUBAG também consegue oferecer o aparelho auditivo, que muitas vezes é bem caro e as pessoas não conseguem comprar. Aqui no SUBAG é possível o pessoal conseguir. Isso. A partir do momento que o paciente realiza todos os exames e ele tem indicação para uso de aparelho auditivo, a gente identifica a perda auditiva, é feita a indicação e a seleção do dispositivo. E aí o paciente recebe totalmente gratuito. Mônica é paciente do SUBAG e foi lá que conseguiu o seu aparelho auditivo. Ela explica a importância do centro em seu tratamento. Eu fui primeiro, tipo, otorrino, né, em comparação com a minha mãe. Aí o otorrino me terminaram para cá, para começar a fazer o tratamento aqui na SUBAG. E já faz quanto tempo que você está fazendo o tratamento? Eu acredito que já faz 17 horas. E o que é que você acha do serviço aqui do SUBAG? É muito bom. Maravilhoso aqui o atendimento. É muito bom. E é importante. Para você, né, como que era, assim, você sente a diferença de como que era quando você entrou para hoje? Você consegue sentir a evolução do seu tratamento? Sim, com certeza. Bastante. Depois que eu comecei a usar o aparelho, né, para mim foi uma coisa que melhorou bastante. Assim, meu desenvolvimento, né, do trabalho e tal. O fato do trabalho aqui ser gratuito, né, ser tudo viações para você é importante, assim. Se não fosse isso, seria mais difícil para você mandar o tratamento? Beleza. Porque realmente eu não tenho condições, né, não tenho plano de saúde. Então aqui o tratamento é gratuito. Bom, me ajuda bastante. Além de todo o trabalho com o diagnóstico dos pacientes, o centro SUBAG também atua na reabilitação de jovens e adultos, com aulas de libras e práticas inclusivas. Os pacientes que têm perda auditiva total, né, eles precisam se comunicar, eles conseguem fazer isso através das libras, né, e tudo isso é ensinado aqui no centro. Isso. Aqui no centro SUBAG do RN, nós também contamos com a parte da reabilitação. A reabilitação, ela é para os indivíduos que têm a perda auditiva, independente do grau, ele precisa ter, o que é que a gente precisa identificar? A dificuldade dessa criança ou adolescente, que hoje, na nossa instituição, a gente contempla esses dois públicos, crianças e adolescentes, na reabilitação auditiva. Então, a partir do momento que é identificada a perda auditiva, que ele é protetizado, colocado o aparelho, ele vai para a reabilitação para os acompanhamentos. Nesses acompanhamentos, nós temos dois programas. O programa 1, que é relacionado à audição e fala, onde eles têm acompanhamento com o psicólogo. A psicóloga e assistente social, ela tanto atende no diagnóstico quanto na reabilitação. E aí, em relação aos outros profissionais da reabilitação, são pedagogos, fonoaudiólogos, professora de motricidade, professora de artes e uma professora de música. E artes, motricidade e música, eles estão para os dois programas, tanto para o P1 quanto para o P2. As crianças do P2 são crianças que estão inseridas no programa de Libras. O nosso intuito é reabilitar um indivíduo para ser inserido na sociedade, ou através da fala, ou através da comunicação por Libras. Hoje, já são mais de 100 jovens na reabilitação, e aqui eles frequentam atividades semanais. Isso, os pacientes, eles vêm para cá de duas a três vezes na semana, no contraturno da escola. Como é que fecha essa conta, Yolanda? Como é que faz para conseguir manter toda essa estrutura, atender todos esses pacientes de forma gratuita? É um desafio que a instituição enfrenta, né? Tanto é, nós temos um convênio com o SUS, porém o repasse é insuficiente para a nossa necessidade atual. Pensando nisso, o Centro Sulvague, no final do ano passado, de 2023, amadureceu a ideia de termos uma central de doação na nossa instituição para poder arrecadar mais fundos e a gente conseguir melhorar os nossos atendimentos. Agora, a gente vai conhecer um pouco, então, dessa central de doações. Vamos falar sobre a importância desse trabalho e como que você pode contribuir com essa iniciativa. Vamos lá conhecer. Gente, o Centro Sulvague tem um trabalho de extrema importância na área da saúde auditiva no Rio Grande do Norte. No próximo bloco, você vai conhecer a nova central de doações do Sulvague. A instituição conta com a nossa ajuda para manter todo esse trabalho. Por intervalo, voltamos já! Diagnóstico precoce. Game over no câncer infanto-juvenil. A regra do jogo é saber identificar os alertas. Linfoma. Fique atento aos principais sinais e sintomas. Ínguas pelo corpo sem sinais de infecção, suor noturno e perda de peso. Procure um médico. Casa Durval Paiva. Juntos pelo diagnóstico precoce para vencer. Estamos de volta com o Felicidade Urgente. Agora você vai continuar acompanhando o trabalho do Centro Sulvague. Apesar de realizar todos os atendimentos de Açus, o Sulvague está com dificuldades financeiras para se manter. Recentemente, a instituição lançou uma central de doações. O objetivo é captar pessoas que possam ajudar no trabalho que é realizado na instituição. Confira na matéria. Na tela. Vamos lá agora então conhecer essa nova sala que é a central de doações. Isso, aqui é a nossa estrutura da central de doação. E aqui é o nosso supervisor Bruno, que vai conseguir responder todas as demandas referentes a esse setor para poder esclarecer a todos vocês e todo mundo conhecer. Muito obrigada. Vou conversar agora com o Bruno, que é o coordenador aqui da central de doações. E Bruno, eu estava conversando com a Yolanda e ela me explicou que esse setor aqui é bem novo no Sulvague. Isso, exatamente. Esse é um setor novo, onde nós existimos desde outubro do ano passado, onde, de acordo com a necessidade que vai chegando de cada vez mais pessoas necessitadas de um diagnóstico precoce da surdez, foi necessária a instauração dessa central para que o nosso atendimento pudesse ser expandido e para que mais pessoas possam ser atendidas. A necessidade da central de doações, desse pedido de ajuda, ele veio dessa falta de estrutura, a importância de ter mais incentivo, mais estímulo aqui para o Sulvague. Isso, exatamente. Vem justamente dessa necessidade. Hoje, a Yolanda já deve ter falado, nós temos um repasse do SUS e esse repasse se torna insuficiente de acordo com a demanda que vem chegando. Então, é necessário, além de expandir atendimentos, mais profissionais para atender e, assim, abranger mais crianças, adolescentes e idosos nesse tratamento. E hoje, como é que funciona aqui a central de doações? São quantas pessoas trabalhando? Como é que vocês conseguem captar essa ajuda? Hoje, nós somos cinco, seis comigo, cinco operadoras, eu como coordenador. E aí, nós realizamos ligações através de ligação comum e através de mensagem do WhatsApp. Então, nós entramos em contato através de indicação de amigos, através de pessoas que já são doadores, que vão indicando amigos e esses amigos indicam outros amigos. E, assim, a gente vai fazendo essa corrente do bem, fazendo com que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho e possam estar, também, realizando essas doações. Hoje, o centro conta com 800 doadores mensais, mas esse número ainda é baixo para atender todas as necessidades do SUVAG. É importante que a gente fale que o trabalho da doação, ele é, sim, aqui do SUVAG, né? Que algumas pessoas estranham quando vocês ligam, né? Que nunca tinham pedido, né? Nunca tinham recebido nenhum pedido de doação, estão recebendo pela primeira vez. E não é trote, não, viu, gente? É daqui mesmo. Isso, gente, exatamente. Então, é muito importante deixar isso claro, de que, realmente, se você receber uma ligação nossa, receber uma mensagem do WhatsApp, seja solidário, entre em contato com a gente, fale conosco, nos responda e seja generoso. O SUVAG já existe há mais de 40 anos. Então, nós nunca tivemos esse hábito, né? Nunca foi necessário existir a central de doações até agora. Então, nós somos ainda recentes. Então, muita gente, nós entramos em contato e as pessoas realmente questionam. Ah, eu já fiz tratamento no SUVAG e o SUVAG nunca pediu nada, né? Porque agora está pedindo. Então, de acordo com a nossa demanda, com a nossa necessidade, nós estamos estendendo as nossas mãos e pedindo, né? Seja solidário, nos ajudem. E como que as pessoas conseguem doar, né? Quais são os canais de doação? Como que o pessoal que está assistindo a gente consegue entrar em contato com vocês para estar colaborando com o trabalho? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem estar entrando em contato com o número da nossa recepção, que vai estar aparecendo aqui abaixo. E as nossas modalidades de doação são através do cartão de crédito e do PIX. Vale salientar que o cartão de crédito é aquele crédito recorrente, como que uma assinatura de streaming, onde você coloca o cartão, os dados do cartão, e vai sendo descontado mês a mês aquele valor, sem consumir o cartão, né? O valor completo. Marfaldo é atendido pelo SUVAG e pela família. Ele elogia e entende a importância do trabalho do centro. A perda auditiva a gente começa a sentir, geralmente, no convívio em casa, né? A esposa ou esposa às vezes começa a falar e a gente começa a não entender. Então eu percebendo isso, procurei, sabia que existia o SUVAG, uma forma de tratamento pelo SUS. Meu pai é paciente daqui, tem perda auditiva, minha mãe tem perda auditiva, e eu sabia desse projeto, desse trabalho que o SUVAG desenvolve. Então eu acho de grande importância porque atende a toda a população indiscriminadamente, né? E a gente sabe que hoje no Brasil e no mundo existe muita gente com perda auditiva, com a população. Agora com esses aparelhos eletrônicos, né? Que a galera jovem usa muito. Então assim, eu vim, procurei o SUVAG, fui muito bem atendido, faço todo o tratamento, uso o aparelho, né? Hoje eu estou sem porque o meu deu um probleminha, trouxe pra cá, eles encaminham para assistência técnica, mas é de fundamental importância. Porque a deficiência auditiva, a minha provavelmente seja hereditária, e ela atrapalha no dia a dia. Então o uso do aparelho auditivo, muita gente se envergonha de usar o aparelho, né? De assumir essa deficiência, mas assim, é de uma relevância enorme. E você ter isso gratuito, de forma gratuita, aqui vem gente de todo o Estado usar, utilizar desse serviço. Então assim, é importante que as pessoas, existe a forma de doar, de fazer doações por SUVAG, né? Eles fazem campanha, que a instituição faz campanha. Teve um evento, que foi uma corrida, que eles vendiam a camisa, que era para arrecadar dinheiro para esse trabalho, que é de grande importância. Então é isso. Venham, se perceber que tem uma perda auditiva, que está tendo dificuldade no entendimento das palavras, no convívio em casa, com filhos e esposa, procure o SUVAG, que eles recebem maravilhosamente bem. Bruno, então eu queria que a gente finalizasse essa entrevista com você fazendo o convite, né? Convida o pessoal que está assistindo a gente para estar colaborando com esse trabalho, para estar doando e ajudando aqui o SUVAG. Isso, exatamente. Então, nós aqui do SUVAG estendemos as nossas mãos para a sociedade, para que vocês possam, além de fazer a doação, mais do que isso, conhecer o nosso trabalho. Aqui nós atendemos crianças desde bebezinhas, recém-nascidas, saídas da maternidade, até idosos, onde trabalhamos com o diagnóstico precoce da surdez e o tratamento delas. Então, além de fazer a sua doação, além da sua generosidade, faz necessário que você venha aqui tomar um café conosco, venha nos conhecer, conhecer a nossa estrutura, o nosso trabalho e assim estar colaborando com a nossa causa. É isso. Fica o recado. Você que está assistindo a gente, colabore com esse trabalho que é tão importante, tão sério, que faz a diferença na saúde auditiva de pacientes de todo o Rio Grande do Norte. Faça sua doação e ajude nessa causa. Essa matéria foi feita com imagens de Nilson Tavares e Diego Santos. Ananda Braga, por felicidade e genia. Olha, para você continuar acompanhando o trabalho do Centro Subag, vai lá no Instagram e digite arroba subagrm. Lá você vai ver todas as ações da instituição e quem sabe você sinta necessidade e ajudar com a sua doação. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta você vai conhecer as atividades da ONG Mais Amor. Voltamos já! Bora que água parada dá dengue! Meu filho está dengoso, espera aí que o papai vai comprar um remedinho. Para combater o mosquito da dengue, mantenha sua casa e comunidade bem cuidados. Receba os agentes de saúde e se apresentar sintomas, não se medique. Procure uma unidade de saúde. A dengue mata e não fazer nada a respeito mata muito mais. A dengue mata Estamos de volta com o Felicidade Urgente. Você vai conferir agora o trabalho social da ONG Mais Amor. O grupo atua em comunidades carentes, ajudando famílias em vulnerabilidade social com doações de alimentos, roupas, material escolar e kits de higiene. A nossa equipe de reportagem acompanhou a ONG em uma visita a uma comunidade assistida pelo projeto. Acompanhe a matéria? Na tela. Hoje o Felicidade Urgente veio até a Cidade da Esperança para voltar a falar sobre o trabalho da ONG Mais Amor. Já estivemos acompanhando o trabalho deles, mas lá na Zona Norte agora a gente vai acompanhar uma outra comunidade que é assistida pelo projeto. Eu estou aqui com a Isis, que é a voluntária e idealizadora de toda essa iniciativa. Isis, de lá para cá, da última vez que a gente conversou, que fizemos matéria, o projeto ainda não era ONG e houveram aí algumas mudanças ao longo desse tempo. Nós tivemos alguma expansão, alcançamos outras comunidades, temos agora, estamos atendendo agora seis comunidades, quatro aqui na capital, duas nos interiores. Aqui na capital a gente atende nas rocas, Cidade da Esperança, Parque dos Coqueiros e Jardim Progresso, nos interiores, Serra da Rajada e Caissara do Rio do Vento e diversas atividades acontecendo. E fala um pouco como foi que tudo isso começou, Isis? O que foi que te motivou? Por que está fazendo esse trabalho social em comunidade? Isso é uma história antiga de família. Eu fui criada nesse contexto, então eu fui agraciada, beneficiada por um contexto familiar que sempre me proporcionou esse olhar do convívio solidário. então quando já me fizeram essa pergunta anteriormente eu não consigo nem imaginar ser diferente. É viver assim, viver no coletivo, viver pensando no próximo para poder viver bem, viver de uma maneira saudável, sempre pensando no outro como eu pensaria em mim mesmo, como eu penso em mim mesmo. Então, aqui, voltando na minha terra que eu sou daqui de Natal, eu voltei em 2019, eu sempre atuei muito mais com minha família em pequenos grupos, eu senti uma necessidade muito forte de participar de grupos já estabelecidos para poder fazer mais. Então, no final de 2019 quando eu voltei para cá eu busquei outros projetos, iniciei em 2020 em um, depois fui participei de outro e fui conhecendo mais ou menos como é que eu funcionava aqui na cidade, a gente foi caminhando por caminhos diferentes sem perder o vínculo, a gente continua nas parcerias e a ONG Mais Amor foi tomando as formas como ela acontece hoje em dia. Com quatro anos de história, o projeto atende seis comunidades, sendo quatro na capital e duas no interior do estado. Hoje, 1.500 pessoas são auxiliadas pela ação com doações de alimentos, fraldas, itens de higiene, mobília e material escolar. Nós temos muitas atividades acontecendo, eu até brinco com os nossos voluntários, com os nossos amigos, a gente sempre se propõe a fazer alguma coisa e as situações vão acontecendo e tem situações que a gente fala assim, realmente precisamos fazer algo. Temos atuações de caráter imediato, urgente, de fôlego mesmo, como quando a gente leva alimentos e itens de higiene, como agora, que a gente está, agora não, sempre, permanente a campanha, temos material escolar que a gente leva, enxoval para as grávidas, a gente tem uma parceria com a CPGO, que é uma clínica de pós-graduação em odontologia com a turma de odontopediatria, a gente leva todos os meses nossas crianças das comunidades aqui da capital para atendimento odontológico, então a gente faz um chamado para ajudar com o transporte, que o tratamento é gratuito, nós também temos iniciação laboral, como a gente conhece essas famílias já há algum tempo, então a gente consegue atender qual o perfil, quais são as habilidades dessas pessoas, quando a gente consegue fazer algum encaminhamento a gente faz nesse sentido, outros encaminhamentos, ainda que não seja uma habilidade que a gente consiga desenvolver, mas a gente consegue reposicionar no mercado, a gente também faz esse encaminhamento, temos aulas de reforço, entre outras atividades que a gente desenvolve. Talita tem 13 anos, ela é assistida pelo projeto com as aulas de reforço escolar, hoje a jovem participa das ações do grupo de forma voluntária, e sonha com um futuro onde ela também possa ajudar outras famílias. Só vendo as pessoas, já me senti, já me senti muito feliz em ajudar, quando eu era pequenininha aqui, ela veio ajudar aqui, não só ela, mas sim o homem Marcelo, ele veio aqui dar ajuda, não só eu que quero ser voluntária, mas sim Raquel, ela também tem o sonho dela de ser voluntária, eu também tenho. Eu me inspirei nela e quando eu fui crescendo mais, eu quis ser mais, e fui ficando mais feliz, e quando eles vão para a ação, eu fico sempre com raiva, porque eu também quero ir, aí não podem ir, porque às vezes tem que ter vaga, tem que ter lugar, aí não podem ir. E você sonha e no futuro também está conseguindo ajudar as pessoas assim como a Isis ajuda? Muito, o meu sonho é esse, ajudar as pessoas, não só daqui de Natal, mas em vários cantos. Camila é moradora da comunidade, ela se emociona ao falar sobre a importância das doações em sua vida. O projeto ajuda muito vocês nesse sentido, a conseguir as coisas, ajudar muito, principalmente a Isis. Hoje você mora aqui sozinha com seu filho, como que é a realidade? É eu e ele, e minha irmã, que mora lá do outro lado, e minha mãe. Não tem ninguém para ajudar? Não. Por isso que as doações são importantes. Sim. Me conta como foi que você conheceu a Isis? Eu primeiro conheci Marcelo, que era amigo dela, aí lá no Senado Piranji, aí conheci ela. Às vezes acaba meu gás, aí eu digo Isis, acaba o meu gás, aí ela faz camila, ela não fala nada, ela diz, manda o seu pix. Para manter as atividades da ONG, todas as doações são importantes. Hoje, qual que é a principal necessidade do projeto, né? Se vocês precisassem fazer um pedido de uma doação específica, qual é o principal item que o projeto está precisando para ajudar as famílias? Alimento. No geral, sempre, de maneira constante e permanente alimento. E por quê? Apesar da gente fazer atividade, de a gente desenvolver atividades que têm um caráter imediato, médio e longo prazo, se você não está alimentado, você não consegue desenvolver nada. Então, não tem como você pensar, não, eu vou conseguir um trabalho porque essa pessoa vai conseguir se alimentar. Se ela não se alimenta, ela não consegue nem estar bem para ter uma oportunidade de estudar, ou de trabalhar, ou de se dedicar a alguma coisa. Então, o alimento é o item essencial a todo tempo e a todo momento. Eu acho que uma mensagem importante, né, existe também para a gente deixar aqui nessa matéria, é que as pessoas abram os olhos e percam o preconceito. São pessoas que querem trabalhar, são pessoas que estão precisando de oportunidade, e para que isso aconteça, preconceitos precisam ser quebrados. Sem dúvida. E isso é o que a gente acaba conversando bastante entre os projetos sociais, entre as ONGs, é que normalmente quem está ajudando são as mesmas pessoas de sempre. E acaba... Tem um limite, né? A gente não consegue passar daquele limite. Então, antes mesmo até de a gente pedir uma doação, a gente pede para ter uma divulgação. Quanto mais pessoas souberem que tem algo acontecendo, porque também tem muita gente que quer ajudar e às vezes não sabe como ajudar, ou pensa que só pode ajudar de uma forma, né? Então, quanto mais pessoas souberem, mais chance a gente tem de alcançar mais pessoas, e cada um fazendo um pouquinho, não vai sobrecarregar ninguém e a gente vai conseguir alcançar esse mundo com muito mais amor que a gente quer. E essa ajuda, ela pode vir de qualquer lugar, né? Hoje o projeto tem voluntários que são das próprias comunidades, né? Que estão aí ajudando a ação. Isso mesmo. Inclusive, até um pedido deles. Não foi algo que foi raciocinado por nós, não é da nossa autoria. Foi uma iniciativa deles. A gente até está com a Thalita aqui pertinho. Ela é uma das voluntárias, ela é moradora aqui da comunidade e ela participando, a gente envolve todo mundo, na verdade, porque não é uma situação que tem um distanciamento. A gente tem um diálogo fluido, honesto, a todo momento. A gente acompanha a vida dessas pessoas, apesar de não estar vivendo aqui. Então, eles sabem como é que a gente, o processo que a gente leva para poder conseguir alguma coisa, a gente está sempre dialogando e fazendo parte disso, eles querem também ajudar. Porque é isso, todo mundo tem algo a oferecer. isso não é um dos exemplos, o único exemplo, na verdade, tem outros exemplos também. Mas é isso, então foi desperta essa vontade. Elas são uma das voluntárias, Thalita é uma das voluntárias, mas tem outras voluntárias, geralmente são as mirins que ficam mais entusiasmadas, mas não só as mirins, tem outras adultas também que sempre querem participar. Mas Thalita está até com a camisa já aqui do projeto. É uma voluntária muito ativa, inclusive. E para quem está assistindo a gente agora, que quer colaborar com o projeto, que quer fazer a sua doação, como que o pessoal consegue doar, como que o pessoal consegue entrar em contato com vocês? Nós temos um perfil no Instagram, que é onde a gente concentra todas as nossas publicações, nessas comunicações, que é o Mais Amor Natal. Temos o Pix, o Pix do projeto, que é o nosso e-mail, o maisamornatal.com e temos nossos pontos de coleta, na sede do CRE-RN, que é o Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geossciências. Temos também um outro ponto de coleta, que fica no CCA BSU, no escritório da TEMAT, Inteligências Integradas. E, na dúvida, se não consegue levar, ou o item é muito grande, ou um volume muito grande, é só mandar uma mensagenzinha lá para a gente, que a gente se organiza e vai buscar. É isso, então. Fica o recado, você que está assistindo a gente, colabore com essa iniciativa, com certeza, o seu trabalho, a sua doação, vai fazer toda a diferença na vida dessas famílias. Essa matéria foi feita com a imagem de Anilson Tavares e Diego Santos. Ananda Braga, por Felicidade Urgente. Olha, o que é bacana nesse projeto Mais Amor, é que os voluntários e as voluntárias levam amor e dignidade para essas famílias em situação de vulnerabilidade social. Se você quer se tornar um parceiro amigo do projeto, entre em contato com o grupo pelo perfil do Instagram arroba Mais Amor Natal. Anote aí os nossos endereços eletrônicos para você poder enviar a sua sugestão de pauta. O e-mail é nucleofelicidadeurgente 39 arroba gmail.com e você pode falar também com a gente no Instagram arroba jccastro felicidade urgente. Gente, as vacinas protegem e salvam vidas. Fique atento ao seu cartão de vacinas e complete seu esquema vacinal. O Felicidade Urgente vai ficando por aqui e nos encontramos no próximo programa se Deus quiser. Até lá! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti